Fala galera, beleza? Seu bem-vindo ao programa Fábrica de Vídeos Super comum ver algo dentro da secadora, só que não Cara, não é o óculos que está atrapalhando, mas eu não estou entendendo a imagem Eu tirei o óculos e não continuo entendendo a imagem Eu não entendi o que tem dentro da secadora, velho Vou ler de novo Super comum ver fogo dentro da secadora Porra, além de gago, não sabe ler, dislexo Dislexo não, é burro mesmo Ai mano, super comum ver fogo dentro da secadora Rapaz, pegou fogo a secadora Ah, mas é até normal, porque só aquelas secadoras industriais dos Estados Unidos Que todo mundo lava a roupa todo dia, toda hora, não tem... Uma hora explode Próximo vídeo Ela se deu mal, mas o gatinho se deu bem Hora do almoço Rapaz, cara, se tem uma coisa que eu odeio fazer é cozinhar Não gosto, não quero aprender Entro na cozinha só para pegar a cerveja E água, né? Mas enfim, deixa o gatinho comer E próximo vídeo Me oprimo envergonhado depois de tentar montar na cadeira Não entendi Ah, montar Bom, mas tá foda hoje, hein, rapaz Montar É montar de montar Eu preciso subir na cadeira É de montar Ele montou a cadeira ao contrário Não, mas é válido É uma criança e tal Pior se fosse eu Quarenta anos, designer, fazer uma dessa Eu já fiz com um guarda-roupa, eu confesso Nossa, imagem Quando sua camisa fala mais do que deveria Vamos lá, puxar a imagem The Creeper Como eu não falo inglês, eu não entendi Mas eu tenho o Google para isso E ele é rapidinho Vamos lá, The Creeper A trepadeira Puta que parica Ai, moleque Não, é minha cara Usar camisas em inglês Não sabe o que tá escrito Próximo vídeo Um vizinho para lá de inconveniente Rapaz, mano O vizinho é cobra E me sai da lâmpada Quando você mora, tio Na floresta? O cara mora no meio do mato O que que sai o que, mano? Rapaz, você é uma cobra da casa, velho Cara, hoje tinha uma aranha aqui na janela Desse tamanho, assim, velho Eu entrei no quarto e vi uma mancha preta, né Falei, caraca, que essa mancha preta aqui na janela Era uma aranha, velho, desse tamanho Rapaz Enfim, peguei o detefol Problema resolvido Problema Plop Plop Transcrição e Legendas Pedro Negri